A espessura da massa não está certa, está tudo muito junto e pega toda a delicadeza do preparo, favor, adiciona tudo. Pode chamar mais um, é? Vamos ver. Quem sabe? Quem sabe, né? Se os cara puder falar aí também vai ser uma boa. Quanto mais gente, melhor. É uma partilha séria, né? E vou ver o tamanho do... Abre. Uma barra.